Uma outra sutil aqui. Caio, tem algum problema em falar que desfez a vontade de Deus? Desfez? Da vontade de Deus. Como assim? Desfez da vontade de Deus? É, ignorou que Deus, teoricamente deve ter dito, ou que Deus falou. Deu de mão, não se interessou. Ignorou a Deus. Desfez da vontade de Deus. Fez uma desfeita. Fez uma desfeita. Tem algum problema em falar que desfez da vontade de Deus? Eu falei isso, eu falei isso. Falar não tem problema, só tem problema é fazer desfeita com a vontade de Deus. Você pode ser mudo, não falar nada. Mas se você, mesmo não falando nada, trata de maneira a dar de mão àquilo que conscientemente você sabe que é lei da vida, que é lei da vida, que é ensino de Cristo Jesus. Eu estou me referindo a Cristo Jesus. Eu não estou falando ao livro de Levítico, porque a gente tem que esclarecer. A moçada aqui é doida, eles são da Bíblia. Eu sou de Jesus. Tem uma diferença. Vai, entre a luz e as trevas. Aí pode ser que ele esteja me falando de que ele não obedece à vontade de Deus em Levítico quando manda apedrejar o tio que deitou com a sobrinha. Nem eu, meu irmão. Nem Jesus também. Nem nada disso. O meu negócio, vontade de Deus, para mim, é Cristo Jesus. A vontade de Deus é conhecimento de Cristo Jesus. É a absorção do Evangelho que é Cristo. É a absorção de Cristo. Que é a boa nova, que é o Evangelho. É ganhar a mente de Cristo. Isso é o que significa para mim. Para vocês é estudo bíblico. É outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa pertence ao mundo da biblioteca, do livro. A outra coisa tem a ver com a experiência de Deus. Ah, é o que eu digo todo dia. Acho que nem minha mulher me aguenta mais ouvir. Não aguenta mais me ouvir falar a mesma coisa.